Senhoras e senhores, ouvintes do rádio e da internet no Brasil e no mundo, a partir de agora, uma emocionante produção, uma emocionante história que puxa a atenção de todas as pessoas, o cangaço, numa produção de Mano Novo e Mano Velho, a história sangrenta do rei do cangaço, a história sangrenta de Lampião, em capítulos emocionantes, pra você diariamente, numa criação de Mano Novo Expedito do Arte, Tintim por Tintim, detalhe por detalhe, a história e a saga de Virgulino Ferreira, aquele pernambucano de Serra Talhada, que emocionou, que criou amigos, admiradores, inimigos, ferrenhos, ódio, com a sua saga, a partir de agora, história sangrenta de Lampião, pesquisa e narração do Mano Novo Expedito do Arte, primeiro capítulo, feche os olhos, imagina no seu alto-falante um monitor, onde você percebe, enxerga, acompanha, a paisagem mais autêntica das quebradas do sertão. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando, os primeiros raios solares lá na serra apontando, a vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando. O cangaço surgiu e desenvolveu-se na região semiárida do Nordeste Brasileiro, no Império da Caatinga, nome que significa Mata Branca. Não é uma área pequena, cobrindo cerca de 700 mil quilômetros quadrados. Na Caatinga, existe um único rio perene, o São Francisco, o velho Chico, conhecido por todos. Todos os outros secam e desaparecem durante a época da estiagem, quando os que não sofrem são apenas os coronéis, muitos hoje transformados em políticos que procuram tirar da situação o maior proveito possível. Nos leitos dos rios secos, durante o período de nossa história, que vai de 1900 a 1940, os sertanejos cavavam cacimbas, procurando o pouco de água que restava. Ainda hoje, em muitos lugares, essa é uma das poucas formas de se conseguir alguma água. Outra maneira era cavar a procura da raiz de uma árvore chamada umbu, extraí-la da terra e espremê-la até obter um pouco de um líquido com as mesmas qualidades da água. Este recurso era utilizado com frequência pelos cangaceiros nas quebradas do sertão. Amanhã, mais um capítulo da história sangrenta de Lampião. Nesta pesquisa e narração do Mano Novo Expedito Duarte, trazendo a nossa paisagem, o nosso torrão seco, ressequido, marrom, com homens verdadeiros sobreviventes numa nação dentro de outra nação. Onde essa paisagem combinava com o cangaço, com o coronelismo, com a violência, com o ódio e, às vezes, com o amor. Este foi o primeiro capítulo. Amanhã, o segundo. Nas quebradas do sertão. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando Os primeiros raios solares lá na serra apontando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral A bezerrada tá berrando A bezerrada tá berrando A vacada tá no pasto, trancada lá no curral A bezerrada tá berrando